Notícias agora da região sul de Minas, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CEINFRA e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DRMG, realizaram nos dias 10, 11 e 12 de abril ações de fiscalização para apurar irregularidades na operação de linhas intermunicipais da empresa Gardênia que atende 107 municípios na região sul do estado, transportando quase 2 milhões de passageiros por ano As ações foram motivadas pelas reclamações registradas por passageiros que utilizam os serviços da empresa entre elas, queixas por atrasos nas viagens e má conservação dos ônibus Nesses três dias, foram abordados 13 veículos nas cidades de Passos, Cássia e Poços de Caldas Ao todo, 12 desses 13 foram autuados por problemas encontrados em itens de conforto e segurança dos veículos e também por descumprimento dos quadros de horários As equipes de fiscalização ainda retiraram de circulação 10 ônibus por apresentarem problemas de manutenção Esses veículos só poderão voltar a circular após sanar as irregularidades e passarem por nova vistoria do DR Para que os usuários não fiquem desassistidos, a CEINFRA concedeu uma autorização para que a empresa Santa Cruz opere emergencialmente as linhas